Agora a gente tem uma dica de português, ó, a professora Sabrina Toná tem dado várias dicas. Ontem ela falou bastante sobre palavras que não existem, que a gente ouve aí de montão. Gente, por favor, não existe falar seje, não existe falar esteje, não, não fale. É seja, esteja, tá bom? Grava isso, seja, esteja. Tem gente que sabe, que fala certinho e tal, mas não tem. E por quê? Ai, Cláudia, mas poxa, a vida vai pegar no pé com isso? Não, você é maravilhosa como você é, mas é pra que você fique mais segura quando você for falar em público. Isso é importante, então seja e seja, tá? Agora ela vai explicar sobre palavras que pronunciamos de forma errada, vamos ver. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá pra você que está nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre como realmente pronunciar uma palavra e como as pessoas falam. Será que todo mundo fala certo essas palavras que eu trouxe aqui? Vamos lá. Por exemplo, sobrancelha. Já viu alguém falar sobrancelha? Pois é, sobrancelha não está certo não. O correto é sobrancelha. Sem esse on, é sobrancelha. Uma outra palavra é iogurte. Vão ao mercado comprar iogurte? Não, o certo é iogurte. Coloque o R aí no lugar certinho, né? I-O-G-U-R-T-E. Temos também a palavra mendigo. Mendigo não existe. O certo é mendigo. E depois temos a palavra companhia. Já viu alguém dizer eu estou em boa companhia? Companhia? Não se deve falar assim. O certo é companhia. Esse NH da palavra se pronuncia ia. Companhia. Já ouviu alguém dizer assim? Meu filho está lá na sala, ele está entertido com a televisão. Entertido? Será que entertido existe? Não existe. O certo é entretido. Então, ó. Entretido. E por último, uma palavra que muita gente fala errado. Quando for colocar aí no seu bolo, coloque BICARBONATO. E não BICABORNATO. Muita gente troca o R, né? O certo é BICARBONATO. E com isso nós terminamos por hoje a nossa série de palavras em que as pessoas falam certo ou falam errado. E fica essa dica para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada, professora. Não é bom aprender? Eu gosto de aprender. Gosto de falar corretamente. Às vezes eu falo uma coisa errada? Claro. Porque a nossa língua, além de riquíssima, é complicada. Então é bom sempre a gente ir aprendendo e prestando atenção naquilo que a gente fala, né? Então é bom.